Olá gente, vamos fazer agora um amaciante, tá? De forma diferente, já fiz vários amaciantes, me pediram para repetir e de preferência de rosas. Então eu comprei esse aqui de rosas vermelhas e proteínas de leite, tá? Então aqui, ó, eu ralei três sabonetes já para antecipar o processo, tá? E vou colocar, peraí, deixa eu esticar o braço aqui porque eu estou sem espaço lá. Aqui eu tenho 500 ml de vinagre de álcool branco, tá? Eu vou deixar ele de molho um pouquinho no vinagre de álcool. Eu já fiz um com vinagre de álcool, mas não botei ele de molho no vinagre. Vamos deixar ele parado pelo menos por uma hora, uma hora e meia. E depois eu vou ver se eu vou bater com o mixer, batedeira ou no liquidificador, tá? E eu tenho no fogo já 5 litros d'água, na verdade 6, já está até fervendo, vou apagar o fogo aqui, tá? Para poder a gente colocar aqui e ver se vai ser necessário uma maior quantidade de água, tá? Espero que vocês gostem, enquanto isso, vamos deixar aqui o nosso vinagre fazer o efeito aqui, que é o nosso melhor amaciante, né? Beijos! Gente, perguntei uma hora, tá? Para ver se o vinagre dissolvia sozinho, ó. Aqui eu posso pegar e botar no liquidificador, mas eu acho que se a gente colocar no liquidificador, a gente vai acabar perdendo muita coisa. E se eu colocar no mixer sozinho, ele vai embolar. Então, eu resolvi colocar um litro de água fervente, tá, ó. Assim, direto mesmo. E aí sim, vim com o mixer, dando aquelas puçadas, né? Primeiro vamos dar aqui, ó, uma mexidinha legal. Para a gente poder, deixa eu colocar o paninho aqui. Vamos ver se o mixer está legal hoje. E assim, vamos. Só a gente passando o mixer para dissolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui e já volto com vocês, tá? Gente, continuo aqui. Batendo, parece que ele está bem variado, né? Como está bem espesso. Viu? Aí, tem uns pedacinhos ainda, ó. Mas a gente vai... Ah, André, mas se eu não tiver o mixer, bota no liquidificador, tá? Com a água. Aí você coloca só um pouquinho, até que se solta, porque no liquidificador vai sofrer logo. E aí, depois, você vai acrescentar o mixer, bota no liquidificador, tá? E aí, depois, você vai acrescentar o mixer, bota no liquidificador. Nós vamos acrescentar agora. Vamos deixar ele descansando até amanhã. Deixa eu botar tudo aqui nesse paninho, porque aí meu paninho ainda me ajuda. Aqui tem quatro litros de água fervente, tá? Já havia colocado um. Bem cheio, ó. Transbordando. Tá vendo? Aí aqui, se eu achar necessário, eu vou colocar mais o ingrediente. Se não, eu quero ver se ele vai ficar espesso, se ele vai engrossar mais, se eu vou ter que trocar de bacia, se vai aumentar, tá? Aí, não tem problema nenhum. Como eu falei pra vocês, vocês peguem um litro, colocou primeiro, deixa ele primeiro no vinagre ali pra apurar bastante. Mesmo que, quando a gente coloca assim, não sei se vocês fazem assim, né? O frango, eu boto ou alface, eu coloco na água com vinagre antes pra matar bactéria, alguma coisa. Aqui é somente pra sugar mesmo, pra poder ficar melhor ainda, né? Amaciar, é como se estivesse amaciando, preparando, né? O sabonete. Muitos podem achar bobeira, mas não é não. Minha bacia tá bem cheia, que chega, tá transbordante. Deixa eu ver se dá pra dar uma batidinha aqui. Prancitinho. Deixa eu descansar. Eu gostaria de colocar a cor, gente. Até mesmo pra gente ver se vai separar ou não, tá? Então, deixa eu aqui pegar o corante. Estou de volta. Então, eu vou colocar, dessa vez, o corante roxo. Ah, me pediram pra colocar o rosa, mas eu tô sem rosa. E como ficou assim, cor de burro quando foge, né? O perfume está bom, mas se você quiser acrescentar, que aqui é de flores, né? Flores e frutas vermelhas. Deixa eu conferir aqui. Esse aqui. Rosas vermelhas e proteínas do leite. Tá? Então, aqui é só a gente esperar. Mas eu quero colocar o corante pra... Não precisa se preocupar, porque não mancha, não vai manchar a roupa. A gente vai ver como é que vai ficar, se vai separar, se não vai. E eu acho que vai ser necessário botar o outro ingrediente. Mas, como eu sou ansiosa, de repente eu posso estar sendo precipitada das minhas palavras. Mas aí nós vamos deixar esfriar. Como já é tarde, já vai dar meia-noite, eu acordo seco. Então, eu vou deixar aqui, ó. Eu tô sentindo que tá espessando. Conforme eu tô mexendo aqui, ele tá ficando espesso, viu? Eu coloquei a cor lilás, ficou um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho. Lilás não, gente. Perdão. Roxo. Ó, roxo, tá? E aí vai ficar quase na tonalidade. Quase uva. Vai superar aqui, vai ficar na cor de uva. Então, aqui no total, em líquido, nós temos 5 litros e meio. Nós podemos considerar. Eu comprei esse sabonete aqui a 70 centavos. 79. 79 centavos cada um. O vinagre eu comprei a 1,89. Eu só usei meio litro. Então, aí não chega nem a 5 reais. E aqui nós temos 5 litros e meio. Não sabemos ainda, né? Vamos esperar até amanhã pra saber se vai caber mais alguma coisa aqui dentro. E se eu preciso botar aqui o que eu gosto de colocar pra poder ficar mais espesso. Tá? Então, um beijão da ideia. E durma com Deus. Vamos ficar esperando o resultado. Beijão. Bom dia, gente. Fechando de volta aqui. Vixe na mesma posição. Isso que vocês estão vendo aqui é que eu cobri com esse... Aí minou água porque tava muito quente. Na hora que eu tirei, foram umas gotinhas aqui, tá? Então, vamos ver como ficou o nosso amaciante, gente. Que coisa gostosa. Olha. Deixa eu ver essa colher aqui pra ver se tá melhor. Agora aqui é só dar uma boa batida pra gente poder, ó... Dissolver isso aqui. Se você quiser ele mais líquido, que eu acho que não é necessário. Mas tá uma coisa linda. Não houve separação de cor. Tá? Tá lindo e muito perfumado. Minha filha entrou aqui ontem, tava assistindo filme, veio da sala e falou... Mãe, que cheiro é esse? Vamos ver aqui com o mixer. Pra gente entender que tá muito cheiro na bacia. Eu tinha que trocar essa bacia. Vou ter que trocar essa bacia aqui. Vou ter que botar num balde. Pra gente poder dar essa última batida. Que eu não vou perder. Se não, eu vou perder material aqui. Vocês esperem só um pouquinho que eu vou trocar. Vou pôr uma maior. Tá bom? Já volto. Bom, gente. Vamos fazer a troca. Olha como é que tá espesso. Não tá lindo. Ficou tipo concentrado mesmo, né, gente? Deixa eu andar aqui. Senão eu vou ter tudo. Não é mais do que eu acordei agora. A leveza fala aqui. E o vídeo vai só se alongando. Só se alongando. Vamos lá, então. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Então. Pra gente tirar esses gluteos. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vocês vão me perguntar, André, mas aí o meu vai ficar com esse gruminho também? Vai ficar assim? Isso é porque o material estava quente, lembra? Nós colocamos água quente e deixamos aqui. É comum quando a gente faz um mingau, né? A gente bota ele para esfriar e ele não cria aquela natazinha assim, grossinha por cima. E aí, como é que você vai poder fazer isso? Ou você pega um fuêzinho, eu não tenho fuê não, mas você pode bater assim, você pode peneirar antes de colocar na garrafa e você pode pegar e bater no mingue de esfriador, porque você vai ter um excelente, excelente, tá? Excelente mesmo, gente. Aqui, eu vou botar aqui nessa minha garrafãozinho para vocês verem, tá? Não vou usar nem o... Funil não. Que coisa linda, gente. Gente, eu vou terminar de encher esse aqui, espero que vocês tenham gostado, porque eu já havia feito antes, só com vinagre, e já fiz até um desse, mas não dessa forma, porque tem até um vídeo meu que eu falo, né? E a ordem dos produtos, da forma que a gente coloca, dá um resultado diferente, então a gente tem que tentar fazer de várias formas, então esse aqui, são 5 litros, se não tiver reduzido, 5 litros e meio de líquido que entrou aqui, vamos ver se vai dar para encher esse garrafão, tá? Eu volto com ele cheio para vocês. Terminei, gente, deu mesmo 5 litros, eu deixei um pouquinho aqui na bacia, porque sempre pedem para fazer testes, acho que aqui o amaciante a gente pode, né? Colocar aqui, mas o teste mesmo, você que tem que fazer, né? Para ver se vai dar macia, mas a gente já consegue sentir aqui, ó. Ó. E quanto vai ficar gostosinha a nossa roupa. E o perfil está maravilhoso, gente, não precisa colocar essência, não precisa colocar nada. O vinagre que foi acrescentado aqui só ajudou ele a ficar mais espesso, tá? Então, está aqui a nossa receita, espero que vocês tenham gostado, mais uma receita de amaciante, né? Eu tenho que separar as minhas playlists, né, gente? Tem que fazer isso. Então, que vocês possam ter gostado. Ó. Ele ficou na garrafa. Eu posso até colocá-lo aqui de novo, para vocês poderem estar vendo como ele ficou. Ó. Como eu sacudi, mas olha só. Que beleza. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana, vocês. Beijos e beijos da ideia, tá bom? Tchau.